Meu nome é Gabriela e eu faço licenciatura em Letras na Unicamp. A minha pesquisa é na área das literaturas africanas. Eu estudo um autor moçambicano chamado João Paulo Borges Coelho e as relações da sua literatura com o Oceano Índico, numa perspectiva que engloba três áreas, os estudos do Índico, a teoria pós-colonial e a literatura mundial. O objetivo da pesquisa é analisar como a sua literatura cria um imaginário transnacional que vai para além de uma nacionalidade moçambicana estritamente concebida, ao mesmo tempo em que registra importantes aspectos socioeconômicos e culturais do seu país que se relacionam com o sistema mundial capitalista que vivemos. Eu sou Doni Camp e eu marcho virtualmente pela Ciência nesse dia 7.